Oi, 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 amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Bom, amores, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal para vocês, que é Adolescente Rico vs Adolescente Pobre! Sim, pessoal, esse vídeo está muito legal, eu espero muito que vocês gostem. Eu confesso para vocês, pessoal, que eu sou mais adolescente pobre, né? Mas também faço algumas coisinhas, assim, do rico, mas bem distante. E é claro que esse vídeo não é para discriminar ninguém, não importa se você é rico, se você é pobre, o importante é você deixar um like bem bacana. Bora me ajudar a fortalecer o canal, amores! E para isso, é só vocês desceram, se inscreverem e ativarem o sininho, para vocês sempre receberem notificações de vídeos super legais que eu vou postar. Porque é claro que os vídeos de Barbie vão continuar e vai ter mais vídeos comigo. Mas agora vamos falar de blá blá e vamos acompanhar o vídeo. Vem! Vem! Ai, minha irmãzinha querida! Ai, que linda a irmãzinha! Ai, que bebê bonitinha! Você é muito linda, Valentina! Não, não chore, Valentina! Mamãe, a Valentina está chorando! Chame a babá, mamãe! Valentina, eu estou conversando com a minha amiga! Valentina! Ai, eu vou sair daqui, essa criança vai ficar quieta. Chame a babá, mamãe! It's the dream! Jussara! Vai ver a tua irmã chorando! Tô indo, Maí! Onde? Ai, que chorar aqui? Para, será que ele está com a minha amiga? Larga esse celular, Jussara! Cuide de tua irmã! Tá bom! Você fez cocô! Ô, Maí! A bebê fez cocô! Então troque ela logo! Eu? É, claro! Tô ocupada lavando sua monta de roupa! Vai, tá bom, mãe! Acabou, mãe! Ai, que dia maravilhoso no shopping! Maravilhoso e cansativo, né? Ai, mas já fiz até a minha listinha de presentes! Ai, fiquei entre Chanel e Prada! Ou melhor, eu posso escolher os dois! Aquelas bolsas são maravilhosas, né? Sem contar no iPhone novo, rosa e gold! Apaixonei! Na minha festinha também não quero menos de mil convidados, né? Só os mais íntimos, mas se não tiver menos de mil convidados, não é festa de verdade! Papai e mamãe vão amar a minha listinha de presentes! Oh, Mãinha! Diga! Então, né, Mãinha? Como o Benio Rui sai semana que vem, que tal a senhora me dar um celular novo? Um celular novo, filha? Mas esse aí tá tão bonzinho! Que dó de desfazer dele! Mas, mãe, ele é tão pequenininho, agora tá na mão de usar um iPhone! Queria tanto iPhone! Ai, um iPhone, né, filha? Então, eu falei com um moço na internet e não te falei nada antes pra você não ficar ansiosa! O quê, mãe? Eu vou ter um iPhone! Mãe, você vai ter um iPhone! Carma, filha, carma! Deixa eu te explicar! O quê, mãe? Fala! Eu falei com um moço na internet e ele disse que tem um iPhone, tem um rachadinho na tela... Tem problema não, mãe? E tem que ficar usando ele conectado no carregador, diz que ele tá viciado que a bateria é só! Mas, mãe, como que eu vou mostrar para as minhas amigas e não pode tirar do carregador? Pois é, filha, mas sair com o iPhone na rua pra ser roubada? Achei é bom ficar no carregador! Verdade, né, mãe? Mas tá bom, então eu tiro uma foto e mando pra elas! Isso! O importante é que você vai realizar seu sonho de ter um iPhone! Aham, obrigado, mãe! Te amo! Olha que presente de aniversário bom! Te amo, mãe! E não é pra reclamar mais, é pra cuidar bem da tua irmã agora, hein? Que você sabe que eu te dou presente, porque você me ajuda! Tá bom, mãe, tá bom! Uhul, eu vou ter um iPhone! Eu vou ter um iPhone! Eu vou ter um iPhone! Uhul! Oi, amiga, tudo bem? Ai, te liguei pra comentar sobre a festinha da Claudinha, você viu? Ela mandou pra todo mundo um convite numa caixinha dourada! É, amiga, tem traje específico! É claro que eu não quero estar mais bonita que ela, né? Mas fazer o quê? Eu sou mais bonita que ela! Ai, amiga, é verdade! Eu vi! Aquele cardápio é cheio de comidas importadas! Ai, vai estar maravilhoso! Ai, amiga, é verdade! Ai, ai! Sim, sim, claro, amiga! Temos que caprichar nesse presente, hein? É óbvio, eu não quero que ela saia por aí falando que o meu presente é baratinho! Ai, essa festa vai estar maravilhosa, hein, amiga! Só não vai estar melhor que a minha! Ai, amiga, é verdade! Mas então tá bom, tá? Beijinho! Até amanhã, Flor! Tchau! Oi, amiga! Pode falar agora que antes a neném tava chorando, mas já fiz ela dormir e vim aqui pra fora! Você deu uma sopa no filme, mas pode falar! O quê, menino? Um baile funk, eu adoro! Onde? No baile do Sobral? Mas é claro, amiga! Mas não é perigoso? Ai, mas tá bom, né? A gente vai com os amigos! Ai, menina! Mas será que minha mãe vai deixar? Porque você sabe como que ela é pra deixar eu ir no baile funk, né? Ai, mas tá bom! Eu dou um jeitinho aqui e vejo com ela! E, menina, não tenho roupa! Ai, mas tá bom, amiga! Eu dou um jeito, né? Porque baile funk eu não vou perder! Tá bom, amiga! Tchau! Beijo, querida! Ai, deixa eu ver aqui no meu closet se eu tenho alguma roupa nova pra ir na festa da Claudinha! Mamãe, eu não tenho roupa pra ir na festa! Esses vestidos são lindos, mas são todos repetidos! Eu já usei uma vez! Não posso ir com eles! Olha, é tudo roupa repetida! Não, não, não aceito! Preciso ir agora no shopping pra escolher roupas novas pra essa festa! Ai, vou ter que procurar uma roupa nessa bagunça pra ver se eu consigo achar uma roupinha assim! O vestido faz baile funk, né? Ah, menina! Que isso? Ixi, não! Que isso aqui? Ai, vestido, vende! Muito patetinho, não vai dar não! Que isso? Vou usar, nem pensar! Esse vestido aqui? Não, não! Esse daqui? Talvez, senhor! Ai, mas tá muito comprido, né? Eu vou pegar a tesourinha aqui, ó! Ótimo! Vai ser ele mesmo! Ai, agora deixa eu ver nessas roupas aqui, senão a maninha briga, viu? Vamos cortar o vestido! Morri! O que, amiga? Um bairro de funk onde? No bairro do Caatinga Lê, mas lá não é perigoso! O que, menina? Um bairro de funk onde? No bairro do Caatinga Lê? O que, menina? Um bairro de funk onde? No bairro do Sobral? Sério? O que, menina? O que, menina? O bairro de funk? Onde? Olha, amiga! Ai, não tinha atendido antes que eu nem tava aqui! Nossa, filha! Mas você quer se desfazer desse celular tão bonzinho ainda! Isso daqui, mãe! Isso se chama estoque de celular, mãe! E aí, mãe! E aí, mãe! E aí, mãe!